Está em vigor em Rondônia a Lei Estadual 3.862, que determina a aplicação de multa para pessoas que passam trote ao Centro de Operações da Polícia Militar, Serviço de Assistência Médica de Urgência, o SAMU e Corpo de Bombeiros. A multa para quem for autuado é de mil reais em cada registro de falsa ocorrência. O incrível é que possa aparecer uma grande parte realmente por crianças, mas também existe um número muito grande de adultos que ligam para cá com essa prática. Quem passar trote por telefone será encontrado através de um identificador de chamadas, que vai permitir chegar até o proprietário do telefone de origem. No caso de menores de idade, o responsável será penalizado. A lei tem por objetivo inibir a prática que atrapalha os serviços de socorro e segurança. Dados da Polícia Militar apontam que, em média, 10,5 mil trotes são realizados por mês no Estado. Entre os falsos comunicados estão os casos de roubo a banco, sequestros, incêndios e atropelamentos. Os trotes prejudicam o atendimento de ocorrências reais. Enquanto o telefone, a rede, está ocupada com alguém passando um trote, alguém pode estar precisando realmente do trabalho ou da ajuda da polícia e não consegue, pela rede está ocupada, o servidor está atendendo um trote. Obrigado. 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 Obrigado.